Eu tô aqui já tomando meu ácido fólico com a minha espirulina e minha água com limão em Lugolmo Excelente dia pra vocês! Estou aqui preparando o meu chá do dia Pra hoje tem limão, gengibre, canela e chá verde Eu gosto sempre antes de comprar, dar uma volta na feira toda aqui E aqui são vários tipos de azeitona Muito tipo Olha, vou comprar depois pra fazer suco natural de tomate Porque eu não uso aqueles temperos tão conservantes Olha só, abobrinha, 50 centavos Coração Da santa aqui com o meu amor E todo mundo vê Eu quero só você Eu quero só você Só você Amadas, acabei de chegar do sacolão e eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei Hoje eu tô na Viper Fábio Júnior É aqui, eu acabei de chegar do sacolão e eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei Aqui eu comprei Aqui eu comprei berinjela branca Berinjela comum Pimentões pra eu fazer pimentão recheado Pimentão vermelho Pimentão Pepino Aqui eu comprei grão de bico Aí começa aqui a sessão das frutas Laranja Laranja Limão Kiwi Banana Uva Cereja Aqui eu comprei essas bananas mais maduras Que são mais baratas e essas eu congelo Que é Nectarina Pera Aqui se não me engano é ameixa fresca Aqui se chama vanilha Limão Sendo que essas compras são pra duas pessoas E agora é hora de lavar e higienizar tudo pra colocar na geladeira Bem agora eu vou almoçar Esse vai ser o meu almoço hoje Os legumes cozidos de ontem E o chá que eu fiz pela manhã O chá puro E esse vai ser o meu almoço Aqui na academia Tô aqui Correndo um pouquinho Eu já fiz dez minutos de elipse Elíptico E agora mais dez minutos de esteira E Tô aqui mostrando pra vocês Tô fazendo ovo ponché É uma outra opção sem ser frito Que você pode fazer E é a primeira vez Vamos ver como vai ficar Mas eu acho que tá ficando bom Acho que deu certo Só coloquei água Uma Meia xícara Meia Ai um pouquinho de vinagre E agora Tá aqui ó Em cima Já tá quase cozinhando a gema Ai eu deixo assim ó Meio fechado Pra cozinhar mais rápido Bem agora eu vou jantar Meu marido trouxe pra mim Da casa da minha sogra Macarrãozinho Com carne moída Ai eu coloquei 200 gramas Eu sei que é muito Mas eu né Comidinha da sogra Uma delícia Olha que eu cortei Dois tomatezinhos Fiz aquele ovinho Ponché Olha como é que fica Uma delícia A geminha mole Eu adoro E essa vai ser a minha janta 10 mil É 2,5 mil Ao ver Lembrar Em cima Dois tomatezinhos